Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Anessa Miranda e está a começar mais um vídeo aqui no canal. E bom pessoal, neste vídeo eu vou fazer um almoço comigo, fiquei muito tempo sem aparecer aqui, né? Então, cá estou, já voltei e espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu vou jantar, tem a minha mãe fazendo os olhos e acho que agora da escola vou tomar um banho, vou vos mostrar o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou fazer no meu cabelo, porque eu não quero ir assim, e eu também não tenho ainda uma noção do que é que eu vou vestir ao certo, né? Mas já acompanha o vídeo, já deixem muito like, subscrevam-se, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e nas minhas redes vão estar aparecendo aqui e é isso, vamos ao vídeo. Então, esse é o estado do meu cabelo, está úmido, o meu erro foi ter feito o postinho hoje, ele está grandinho, eu quero esticar de novo, mas já, eu tenho duas opções de look, tenho esse macacão, aqui e tenho esse vestido, ele é justo, ele fica perfeito no corpo, só que o problema dos dois looks é que são de alças e eu não sei se eu tenho que usar casaco e principalmente os dois, tem detalhes, o macacão é aberto aqui, tem abertura aqui e o vestido tem abertura atrás, né? Então, mas só para meter com casaco, eu meteria o vestido porque, já, vocês vão ver, eu vou tomar um banho agora, eu vou molhar o cabelo porque eu também não vou sair assim, tá tão bom assim. Na câmera aparece um pouco, eu não sei se isso é ilusão idiotica, mas é isso, vou tomar um banho, já aparece aqui. Uma hora depois... Eu já saí do banho e acho que eu vou ficar, vou meter o vestido, por mais que seja muito assim, vou comer, vou complementar, vou complementar com acessórios e, e, ah, eu tenho esse que vou passar esse creme na pele, ah, perfume, já vos falei, esse perfume que é simplesmente perfeito, é o que eu estou usando agora, e vou passar este na mão. É isso, não sei se eu vou a tempo de pintar, minhas minhas pernas foram tão horríveis, mas, ah. Duas horas depois... Passar primeiro água de rosa, não sei se vocês vão conseguir ver bem, né? Abana, abana, abana. Abana, abana, abana. Minha cara aqui desse lado mesmo tá coiso, tá borbulhado de uma maneira, que são três espinhas aqui, uma aqui, uma que tá aqui... Cinco! E aqui tem mais uma. Tô toda... Tô vermelha. Será que eu vou assim? Uma edição cremesina. Não, não sei se tá louco. Eu, como, já me conheço... Assim, eu vou pintar meu cabelo e eu volto. Quando meu cabelo já estiver pronto, tá? 3 horas depois... Então, como eu me jantar, eu não quero meter tênis. Hoje não tô assim na vibe de meter tênis, eu nunca mais usei saltos. Eu tenho estes saltos aqui, que eu usei mais duas vezes. Ok? E tenho estes aqui, mas acho que eu vou com estes porque combinam melhor. São mais delicados. E, ó... Acessórios... Eu não tenho... Acho que o maluco tá combinando com essa pulseira. Só que assim, eu não gosto de fazer confusão. Quando é dourado, é dourado. E eu já tô com fio prateado. Eu não tiro esse fio pra nada, mas... Ainda assim, acho que... Eu vou lhe usar um assim. Vou meter os meus brincos. Estes aqui. São conjunto com... Coiso. Hum... O que que eu tô mandando aqui? Olha o nosso desse fio aqui. Eu só tô esperando uma boa oportunidade pra lhe usar. Sério mesmo. Espera um pra ver essa boa oportunidade, mas pode esperar. Mas não é dessa vez. O que que eu posso usar? Anéis... Tenho essa aqui, que é dourado, né? Só que assim... Não sei. Vamos ver. Eu vou mostrar as minhas 3 opções de bolsa. Eu vou mostrar as minhas 3 opções de bolsa. Então... Começando por essa... Eu tenho que ver uma... Escolhi essas por causa do tom que vão acompanhar com sapato e com a pulseira também. Hum... Essa sim, já fiz. Mas acho que o corpo todo eu já estive a ver e não gostei muito. Calma aí, eu vou lhes mostrar. Mas acho que de todas não será essa. Também não gostei dessa. E só tenho mais essa aqui, que é uma opção. E acho que acompanha melhor. Coisa dos detalhes com a pulseira e com o sapato. Acho que vou usar essa mesma pinta. Vou andar com... Esses 2 batons. E esse lábio da mesma. Porque é o que eu estou usando agora, né? Chaves de casa. O creminho para a mão. Não me sente bonita assim, né? Só ir. Porque eu não sei como que está realmente a minha cara. Mas já estou pronta. E... Nossa. Deus a gata. Tchau. Tchau.